Senhor nosso Deus, fonte de toda a vida, que é a sua e aquela que hoje se coloca diante de ti, preenchei com a tua luz e com a tua paz. Criai os seus passos a cada dia, para que possa recogir e descobrir a beleza que é a vida, e o caminho que tu tens para ela. Que Deus te guie, te estime, seja a tua alegria, Deus tão poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.